Balanço geral, gente, tem acompanhado com exclusividade uma denúncia feita aí por moradores lá da vila e a PI. Fica no Guará 2, sobre essa construção que vocês estão vendo aí, de ser uma construção irregular. A obra já foi embargada pela justiça e a DF Legal, Secretaria DF Legal, já esteve no local para fazer desobstrução desse terreno. Paulo Vitor, nosso querido tatuzinho, como é que está a situação hoje por aí, meu irmão? Me conta tudo. Pois é, Fred, desde semana retrasada, eu e minha equipe, a gente está acompanhando esse caso de perto. Nós primeiro apuramos uma denúncia muito forte dessa obra aqui que estava sendo executada, Fred, num terreno irregular, numa área irregular, ou seja, alguém pegou esse terreno aqui e estava erguendo, ao que tudo indica, seja aí, né, na época, seria um prédio. E aí nós conversamos com os moradores, ouvimos essa denúncia, e nós viemos falando, Fred, nós estamos falando desde, olha só, lá do começo da colônia agrícola Águas Claras, aqui onde nós estamos exatamente, é o setor de chácaras Bernardo Saião, e ao seguirmos para lá, temos a IAPI. O que que acontece? Essa área você conhece muito bem, Fred, ela faz parte da Arine. A Arine, ela está num processo de regularização junto à Terra Cap, e por isso algumas coisas irregulares. Mas essa área específica estava bem regular e um crescimento avançado. Com isso, Def Legal já tinha vindo aqui, tinha feito, interditado essa área, inclusive, utilizado até a área de isolar, olha só. Mas só que o proprietário, ele acabou cortando a fita de isolamento por parte da Secretaria Def Legal, e começou novamente a reerguer, a reconstruir esse espaço aqui. Inclusive, nós subimos o helicóptero, mostramos com o drone, que a parte da base já estava bem avançada. E agora, nesta última terça-feira, Fred, após tantas denúncias, tantas matérias, entradas ao vivo aqui do tatuzinho direto do local com a equipe dele, no balanço geral, olha só, a Def Legal veio aqui, começou a desobstruir essa área para que realmente volte a ser a área normal. Ou seja, a gente vai seguir acompanhando também, Fred, porque aqui o pessoal, olha só, derrubou o portão, retirou o portão, aqui já alguns madeirites e também os tapumes que estavam tampando esse local aqui na região do setor de chacras Bernardo Saião, meu parceiro Fred Linhares. Aí, tatuzinho, vambora! E você que quiser, faça denúncia também. Não deixe aí criar em casas ou prédios em área irregular, não. Já basta, né? Já basta!